Vigilância Sanitária interdita o Hospital Parque Belém na zona sul da capital. Os pacientes internados vão ser transferidos para outras instituições de saúde. Dos 250 leitos do hospital, apenas 20 estão ocupados. A maioria por pacientes em tratamento de dependência química com convênio particular. A Secretaria Municipal de Saúde interditou o local ao constatar irregularidades no tratamento e na documentação dos pacientes. Nos pareceu muito mais a abordagem de um grande asilo, um grande albergue de dependentes químicos do que uma instituição hospitalar. A direção do Parque Belém contesta a interdição. A infração pode ser recorrida, tem muitos tópicos colocados ali que há equívocos. Na próxima terça-feira, representantes das comissões de saúde e de direitos humanos da Câmara de Vereadores de Porto Alegre devem realizar uma vistoria no hospital.